Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Porra! O que é desgraça? Porra! 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 Obrigado, porra! Porra! Pô cara, de novo cara! Pô cara! Pô cara! Pô cara! Roger que o cara待ってu, otocoa, otocoa, Omee ja nee! Pô... Cheio-mizu do chiro-hige! O que é que é o sistema de lindos? Os lindos e os soldados brasileiros... O que não é que é que ele é que não? Por que é que ele não vai morrer? O que é que é o problema? O que é que é o problema? Que... Que... Aqui, We are the turnway now We are the warriors Lume! O que é que é o que é que é que é o que é? E aí E aí Dá até um arrepio, cê é louco Mas não vem porque é cagão Mas não vem porque é cagão